Na manhã desta sexta-feira, 26 de maio, a Câmara Municipal de Parnamirim promoveu uma audiência pública para discutir a segurança nas escolas do município. A iniciativa foi do vereador Vavá Azevedo, do Partido Progressistas. Na oportunidade, estiveram presentes o secretário municipal de segurança, o coronel Marcondes, o deputado estadual Taveira Júnior, bem como representantes da educação e das forças de segurança, para discutir os desafios evidenciados pelos últimos casos nacionais e municipais de violência nas instituições de ensino. A nossa segurança municipal vem fazendo um esforço hercúleo para que a gente consiga, a todo custo, minimizar e dar a segurança e a tranquilidade, não só aos professores, aos diretores, mas também aos familiares, aos alunos. E nós estamos fazendo isso diariamente, 24 horas. E essa audiência aqui é exatamente para que a gente possa também discutir, encontrar mais opções para que a gente tenha mais segurança nas escolas. Todas as audiências públicas que eu posso ir, eu nunca deixo de ir, porque é o seguinte, é importante a gente conscientizar a sociedade, conscientizar as escolas, que a violência, ela está em uma forma muito crescente, e principalmente nas escolas. Na oportunidade, a integração entre as forças de segurança foi discutida no combate à violência nas instituições. A Polícia Militar tem trabalhado em Parnamirim de forma integrada na segurança pública. E é a única forma realmente de termos resultados efetivos. É a Polícia Militar, juntamente com outros órgãos, como por exemplo, a Guarda Municipal, que tem apoiado na ostensividade e prevenção à criminalidade no município de Parnamirim. É necessário fazer essa intervenção, né, das forças policiais, das forças de segurança, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, em relação a esse trabalho nas escolas. Discutir sobre a responsabilidade da Guarda Municipal também, nesse papel na segurança, mas discutir também a responsabilidade de todos os órgãos envolvidos aí, para otimizar esse trabalho. O sistema de monitoramento, através de câmeras, foi uma das alternativas levantadas para reforçar a segurança nas instituições. Hoje nós trouxemos um projeto piloto, um protótipo, que está em fase de execução no município, mas precisamente em duas escolas, que é o Ivanira Paizinho, aqui na Colbinal, como também o Joana Alves, em Cajupiranga. Hoje, essas escolas contemplam kits de câmeras, contendo cinco câmeras, em tempo real, interligadas ao nosso centro de operações, que é o COI, que detende a segurança pública do município. O propositor da audiência, o vereador Vavá Azevedo, reforçou ainda a importância da família nesse processo. O que ficou claro em alguns discursos foi a participação da família, a participação do pai, da mãe de família, acompanhando seu filho. As forças de segurança têm tentado fazer o seu trabalho, lógico. Ainda precisamos melhorar as forças de segurança, mas sabemos que não vamos solucionar isso com homens, com viaturas. Vamos solucionar com políticas públicas, e isso junto ao pai e a mãe de família, que vai participar de todo esse trabalho, acompanhando seu filho. Legenda Adriana Zanotto